Meninos, falando sobre tragédias, e é uma tragédia você já não enxergar sem óculos, nos lembramos do capítulo VI do Livro dos Espíritos, que em 1857 foi codificado pelo professor Rivaio Allan Kardec. Destruição necessária. Pergunta 728, é a que eu vou ler para nós começarmos o nosso assunto. A destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos foi, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso é que chamam destruição, nada mais é do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E depois eles falam de duelo, que ainda era uma prática naquela época, em 1857, falam de guerra, falam das injustiças, das hecatombes, das coisas da natureza que nós não podíamos controlar e que vitimavam muitas pessoas. E isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Quando nós nos lembramos de uma primeira grande tragédia, de grande repercussão, nos lembramos de 1912, quando o Titanic, um navio revolucionário e moderno para a época, é lançado ao mar. E o seu construtor afirmava, nem Deus pode afundar o Titanic. Claro que três dias depois, durante a viagem, ele encontrou um iceberg e 1.500 das 2.000 pessoas perderam a vida no meio do nada. O Carpaccia, o navio que acreditou no pedido de ajuda, que durante muito tempo o Titanic havia tentado encontrar ajuda, o Carpaccia foi o navio que estava mais perto, conseguiu chegar e recolher os botes, onde as pessoas estavam. Mas aí começa o problema, 100% das pessoas mais humildes morreram, porque elas não tinham o privilégio de estar em andares mais elevados do navio e muito menos de um colete salva-vidas, porque obviamente não havia colete para todo mundo. Começa aí a dificuldade. Inclusive, mais tarde, em 1929, quando houve a queda total da Bolsa de Nova York, alguns milionários que tinham sobrevivido ao Titanic, em 1912, se suicidaram, porque o dinheiro era o móvel das suas vidas. E quando eles viram tudo ser derrubado, eles foram ao suicídio, no ano de 1929, no crack da Bolsa de Nova York. Alguns estavam no Titanic e obviamente sobreviveram, porque houve naquela hora de horror também o privilégio para determinadas pessoas. E é claro, há uma cena do filme que ficou eternizado e que foi verdadeira, em que os músicos resolvem ficar dentro do navio e tocam lindamente, mais perto eu quero estar, senhor de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Um clássico dos nossos irmãos evangélicos, que já existia naquela época e que é tocado lindamente no filme, trazendo para nós a história que realmente aconteceu. Eles realmente fizeram isso, porque decidiram todos continuar juntos até o final. Mas havia, nesse acidente do Titanic, já a clara divisão entre quem tinha pago uma passagem mais cara e aquele que buscando uma vida melhor em outro lugar, no caso Nova York, tinha tido poucos recursos e por isso estava na terceira classe. E aí nós começamos a pensar que as tragédias geralmente atingem pessoas mais desprovidas de condições materiais, embora haja determinadas tragédias que não vejam classe social. De 14 a 18, na Primeira Guerra Mundial, os jovens negros e aqueles que não tinham nada, família ou melhores condições, iam à frente, nas trincheiras. Eram as chamadas buchas de canhão. E houve, obviamente, quem tinha tanto dinheiro que nem chegou a ser convocado para a guerra ou livrou-se dela através de mecanismos menos dignos. Mas a Primeira Guerra, que começou com uma absoluta falta de diálogo e um assassinato, também foi uma enorme tragédia que reuniu grande parte da humanidade. Obviamente, os amigos espirituais lembram que as tragédias acontecem porque há resgates a serem feitos. Entretanto, nós vivemos dias tão difíceis que, às vezes, as coisas acontecem e nós ficamos na dúvida se aquilo era mesmo para acontecer. Ou se foi em vigilância, ou se foi em previdência, ou se foi a maldade do homem que provocou aquilo. Embora os amigos espirituais dizem que em tudo há uma razão de ser. Eles diziam isso em 1857 e dizem ainda hoje nas mensagens. Quando se fala de bala perdida, por exemplo, que vitima tantas pessoas, eles dizem que não existe bala perdida. Que as pessoas que desencarnam dessa forma não desencarnam assim por acaso. Elas tinham resgate a ser feito. Embora para nós e, principalmente, para as famílias que vivem essas tragédias, seja tão difícil aceitar. Na Segunda Grande Guerra, a perseguição, o preconceito, a crueldade, levou primeiro para os campos de concentração os intelectuais. Depois os negros, os homossexuais, os judeus, todos aqueles que discordavam do que Adolf Hitler queria. Foi uma grande tragédia que vitimou 55 milhões de pessoas. Então, nós podemos dizer que foi um grande, um imenso resgate. E, em 1857, Kardec pergunta, durante uma guerra, a pessoa, às vezes, é obrigada a se defender, a matar. E os espíritos respondem, mas a crueldade com que ela faz isso é que será a responsabilidade dela. Portanto, todos aqueles que vitimaram milhões de pessoas em toda a Europa e que tinham um anseio de espalhar isso pelo mundo, na realidade, foram responsáveis pela maneira cruel com que instituíram simplesmente a morte para aquele que não pensava da maneira como eles achavam que a pessoa devia pensar. Então, foi uma tragédia que reuniu o mundo inteiro. Eu me recordo que meu pai contava que ele fez 18 anos no dia 12 de maio e, naquele mês, houve, finalmente, o final da guerra. E ele ficou danado da vida, porque ele queria ser convocado para matar todos os alemães que ele encontrasse pela frente. Apesar de família espírita, de ser filho da minha avó, que era espírita desde sempre, desde a juventude, ele tinha esse anseio, porque ele achava que era dever dele e de toda a geração dele ir para a guerra. A geração anterior a ele é que acabou indo. E ele, inclusive, conheceu dentro do exército pessoas mais velhas que tinham vivido a Segunda Guerra e ele contava que elas não contavam nada, porque tinha sido tão trágico, tão terrível o que eles tinham vivido nos campos de batalha, que eles não contavam, nunca comentavam sobre o que haviam feito ou vivido durante a Segunda Grande Guerra. Mas a verdade é que, depois que a Segunda Guerra acabou, o mundo mudou. Porque, então, a mulher que estava no lar foi para o trabalho das fábricas, porque faltava a figura do homem nesses lugares. O homem estava na batalha. Quando o homem volta para casa, a mulher sabiamente diz a tragédia da sua vida é que eu não vou parar de trabalhar. Isso não aconteceu no mundo inteiro, mas aconteceu em muitos países. E aí, no início da década de 60, surge uma outra tragédia para os homens, a Revolução das Mulheres. E, ainda hoje, por mais que se fale disso, nunca se falará o suficiente, porque as mulheres continuam sendo mortas pelos homens que um dia disseram que as amavam. Portanto, nós percebemos que as tragédias passaram a ser individuais. Elas não são coletivas quando não há um maremoto, um terremoto, um brumadinho. Tem dois meses que aconteceu a tragédia de Brumadinho e ninguém mais fala sobre isso. Mas ficou para as pessoas que lá ficaram enterradas a tragédia do seu final. E, principalmente, para as famílias que dificilmente se recuperarão. E, antes de Brumadinho, Mariana. Mal havia acontecido, Mariana, surge Brumadinho. E nós, para quem, teoricamente, a tragédia não chegou, acabamos nos esquecendo dessas pessoas que vivenciaram isso. Nem preciso falar da escravidão do Brasil, que durou 200 anos. E os Espíritos dizem que, como sociedade, até hoje, nós temos compromisso coletivo com a escravidão. Foram 200 anos de escravidão. Então, não adianta discutir história, ah, porque a Princesa Isabel tinha um interesse oculto, mas ela foi lá e assinou a libertação dos escravos. Só que havia uma dívida espiritual, uma dívida magnética que, até hoje, nós, como sociedade, com certeza, estamos vivenciando. Não duvidemos disso. Que muitos de nós somos os escravocratas de ontem. Somos aqueles que abusaram de todas as formas do ser humano, porque ele tinha uma cor diferente da nossa. Essa é a grande tragédia. É quando você tem preconceito. Vá a um lar de crianças, como nós temos o nosso lar, e pergunte se as crianças negras são adotadas. Não. Porque o brasileiro não adota a criança de cor. O brasileiro não. E não adianta eufemismo, não adianta dizer que não é verdade, porque é verdade. As pessoas vivem ainda o racismo em todas as suas formas. E as pessoas de cor diferente sofrem, minimamente ou muito, dependendo do estudo que elas têm, de onde elas conseguem chegar, mas, ainda assim, o racismo permanece. Também uma enorme tragédia para a Terra. Nós precisamos avançar. Sabemos que somos um planeta em processo evolutivo. Que todos nós viemos à Terra quantas vezes foram necessárias, em corpos diferentes, homem, mulher, depois mulher, depois homem, para amealhar conhecimento, autoaceitação e, principalmente, amar. Porque, se você não tiver religião e amar, você está na frente de quem tem religião e não ama. E religião, não duvidem, vocês vão lembrar de mim, não vai solucionar as nossas questões emocionais. Não vai. Só religião não vai. Por isso, existem os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas respeitáveis, a quem nós podemos procurar, quando algo dentro de nós é a grande tragédia que nós carregamos. É não nos aceitarmos, é não entendermos o outro, é estarmos com uma angústia que não sabemos quando é que vai passar, é nos sentir discriminados de todas as formas, é passar isso, o que é pior para os nossos filhos, para os nossos netos, através de emoções que precisamos reconstruir, não o fazemos e vamos levando de geração a geração essas dificuldades. Quando a Segunda Guerra acabou, os navios que levavam os judeus para encontrar uma nova vida eram totalmente rechaçados pelas nações. Então, já não se podia dizer que o problema era Adolf Hitler e seus seguidores, porque os povos não aceitavam as pessoas que estavam em busca de uma pátria. E por isso, em 1948, surge o Estado de Israel. Simplesmente porque ninguém aceitava essas pessoas nos países. O Brasil foi um dos que aceitou, mas não a quantidade que precisava ser acolhida. E vejam, isso foi em 1945 do século passado e hoje os refugiados do mundo inteiro estão vivendo a mesmíssima situação, batendo a porta dos países e sendo rechaçados também. Já comentei aqui com vocês um grupo de amigos que ajuda pessoas que vêm do mundo islâmico fugidas para o Brasil e um rapaz chegou aqui com um filho de oito anos, a esposa na frente dele tinha sido assassinada por terroristas dentro de um templo onde eles se esconderam. Ele e o filho de oito anos conseguiram sobreviver, fugiram, chegaram no Brasil, foram acolhidos por esse grupo de amigos que faz esse trabalho. Então, eles alugaram uma casa, colocaram tudo do jeitinho para que o pai e o filho pudessem ali viver. E quando fizeram uma pequena reunião para uma prece, ele, o homem, chorando, disse a maior benção desse país que me acolheu, o Brasil, é que eu durmo ao lado do meu filho e sei que no dia seguinte eu e ele vamos acordar vivos. Então, ignorar que pessoas passam por isso é ignorar a nós mesmos, a nossa civilização e essa é também uma grande tragédia. Nós buscamos o conforto de uma religião querida para a nossa alma para nos prevenir de loucuras que às vezes possamos cometer, de incoerências, de problemas que só nós sabemos que temos. Mas não basta isso. Nós precisamos fazer muito por nós mesmos e por todos aqueles que nós pudermos ajudar, porque senão nada vai adiantar. Nos Estados Unidos, há uma família considerada trágica, a família Kennedy, que em vários dos seus membros, muitos deles viveu tragédias. Joseph Kennedy, o fundador da família, casou-se com a sua esposa e tiveram nove filhos. Mas o primeiro já morreu em 44 durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o herdeiro, ele seria o político, mas morre em 44 durante a guerra. E aí surge o segundo filho, John Kennedy. Passa para ele a responsabilidade de ser um político. e ele vai a senador e ele torna-se presidente e em 1963 ele é assassinado. Passa a responsabilidade para o seu irmão, Robert Kennedy, que em 68 se lança a candidato a presidente dos Estados Unidos. E em 5 de maio de junho de 68 é varado por tiros e morre também. sem falar dos netos que morreram filhos de vários membros da família. Uma família considerada trágica porque muitos dos seus membros realmente tiveram frustrada a sua vida. Passa para o último filho homem, Ted Kennedy, a responsabilidade de ser presidente dos Estados Unidos porque esse era o fanal dessa família. Mas ele fora do casamento se envolve com uma secretária, os dois sofrem um acidente de carro, ela morre, o escândalo acontece e ele nunca pôde ser presidente. Foi um senador brilhante que defendeu os direitos das minorias como era uma característica da família Kennedy. Mas vejam, mesmo aí, numa família reunida para tantos dramas, a mãe, Rosemary Kennedy, morreu com 105 anos. Ela viu os filhos serem assassinados, ela viu netos morrerem e aos 100 anos ela permanecia lúcida. Viveu mais 5 anos, morreu aos 105. E os netos comentavam que nos últimos tempos ela já não estava mais lúcida e perguntavam por quê? Porque ela conversa com os filhos que já morreram. E está na cara que ela estava mais lúcida do que nunca. Porque está na cara que esses filhos apareciam para ela e ela mantinha diálogo com eles. E ela contava isso para a família e a família ficava horrorizada. Ah, coitada, já está com mais de 100 anos, está lelé mesmo, então não podemos levar a sério. Mas foi impressionante a trajetória dessa mulher. porque ela passou por todas essas dores e permaneceu firme. Porque com certeza era uma alma que sabia muito bem que o acaso não tinha nada a ver com o que acontecia com a sua família. Basta dizer que John Kennedy, o mais jovem presidente que os Estados Unidos já tinha visto, era o assassino de Abraham Lincoln reencarnado. Portanto, ele tinha que morrer da mesma maneira como ele tirou a vida de Abraham Lincoln naquele teatro em 1865. Em 1963, chegou a vez dele resgatar. Os espíritos, embora não enfatizem isso, gostam de lembrar que o acaso não preside nada na nossa vida. E que tragédias podem acontecer. nós podemos estar envolvidos em determinada situação dolorosa sem que nós esperássemos. E muitas das pessoas saem vivas, mas encontram o seu destino. Na semana passada, faleceu jogando bola o jornalista que havia sobrevivido à queda do avião do time da Chapecoense. Aos 48 anos, 49 anos, ele morreu de um ataque cardíaco. Aí as pessoas, meu Deus do céu, como é que há dois anos atrás ele sobreviveu àquele acidente para morrer assim? Morrer assim como? O coração parou. Por isso, Chico Xavier dizia coração é uma corda que tem o dia certo para parar. E por isso, há uma grande tragédia quando a pessoa tira a própria vida. Por isso, a sociedade precisa discutir o suicídio que está cada vez maior, principalmente entre jovens de 15 a 19 anos. Mas há relatos de garotos de 9 que estão tirando a própria vida. Não só nos Estados Unidos, não, no Brasil também. O número de adolescentes a partir dos 11 anos que estão se cortando nas escolas é impressionante. Basta você conversar com pessoas que trabalham nas escolas, escolas públicas, escolas particulares, e você percebe que é praticamente uma epidemia. Outro dia, uma menina de 16 anos deu um depoimento na televisão dizendo quando seu filho estiver usando o tempo todo blusas de manga comprida, fique de olho porque era o que eu fazia. Ela tentou suicídio, mas felizmente foi socorrida há tempo. E aí viu que ela estava vivendo uma tragédia íntima e precisava de toda ajuda possível. Eu sei que há tragédia também quando você quer ajudar uma pessoa que você ama e ela acha que não precisa de ajuda. É complicado porque você sabe que ela precisa, no fundo talvez ela também saiba, mas ela se recusa. Então, nós temos que esperar muitas vezes que algo difícil, mais difícil aconteça com essa pessoa porque ela só vai aprender dessa maneira. Embora os espíritos nos digam que aprender pelo amor é a verdadeira inteligência, é o que nós precisamos fazer enquanto estamos saudáveis ou jovens fisicamente ou cheios de esperança embora estejamos vivendo dias difíceis. Quando eu me viro para vocês eu vejo um número enorme de jovens principalmente em pé. Eu fico tão satisfeita porque eu percebo que aquele jovem cedeu o lugar dele para uma pessoa mais velha. Aquela educação que o jovem tem. Não, eu estou pleno de forças a senhora por favor sente no meu lugar. Isso é lindo porque os espíritos dizem que os jovens que estão chegando à nossa comunhão atraídos nem sabem bem porquê vão no futuro na sociedade exercer postos importantes inclusive em futuros governos. Quando os espíritos me contaram isso eu fiquei tão satisfeita. Falei meu Deus é por isso que a gente se encontra no sábado. É porque essa garotada na hora de assinar uma lei vai lembrar minha Nossa Senhora eu não posso me endividar com essa lei horrorosa que vai prejudicar tanta gente. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que trabalhar para que muita gente seja beneficiada porque eu vou prestar conta do meu trabalho seja ele mínimo seja ele máximo atendendo um número enorme de pessoas. Vocês sabem eu tenho uma lista que Deus que Deus nunca observa de gente que podia morrer e não ia fazer falta nenhuma para o mundo. Os meus amigos mais fantásticos da época da mocidade espírita já partiram. Tinham a minha idade teriam hoje 61 anos como eu mas foram embora cedo com 40 e poucos anos nenhum deles chegou aos 50 e eram pessoas formidáveis. Então a gente começa a pensar que Deus talvez esteja levando desde muito tempo até hoje pessoas especiais para o outro lado porque nós vamos precisar que essas pessoas nos sustentem nas situações dolorosas que com certeza nós ainda vamos vivenciar. Os Espíritos têm dito através de vários médios sérios do Brasil que postos de socorro invisíveis aos nossos olhos estão sendo plantados em várias partes do mundo lugares onde grandes tragédias vão acontecer daqui para frente onde muita gente vai desencarnar não sabemos de que forma mas esses postos invisíveis já estão colocados nos lugares devidos para receber essas pessoas eu me recordei da minha avó que quando eu tinha cinco anos chegava do centro espírita dizendo maize lá os Espíritos dizem que uma terça parte da humanidade no futuro vai embora é muita gente então nós não sabemos se seremos chamados também para retornar a verdadeira vida por isso quando estamos aqui precisamos fazer o nosso melhor não importa qual seja a nossa ideologia não importa em que acreditemos mas acreditar numa força superior que pode mudar tudo nós precisamos acreditar uma tragédia também comum é a tragédia da indiferença quando você diz eu não tenho nada a ver com isso problema do fulano ah o meu vizinho está batendo na minha vizinha mas é um problema deles ah eu sei que aquela criança que eu encontro no elevador está sendo espancada pelo pai mas eu não tenho nada a ver com isso o eu não tenho nada a ver com isso é um problema muito grande porque nós precisamos ter nós precisamos nos envolver e realmente acreditar que nós podemos fazer a diferença a tragédia de não conseguir ajudar é difícil porque as vezes você tenta e a pessoa rechaça a sua intenção então temos que deixar ela seguir um pouquinho mais e as vezes é alguém que amamos é um filho é uma pessoa querida mas não adianta é impermeável aos nossos conselhos debocha de nós e nós não podemos de jeito nenhum permitir que isso aconteça e aí entra também a questão da educação recentemente respondendo a um e-mail que chegou para o conversando com a Maíse uma mãe de outra cidade comentava espírita ela e o marido educando os filhos ali com limites como deve ser mas a filha de 12 anos completamente atormentada não pode ser contrariada que avança na mãe no pai como é que isso está acontecendo e isso não é incomum está acontecendo em muitas famílias os espíritos dizem que há pais que são reféns dos filhos portas adentro do próprio lar então nós precisamos perceber que existem tragédias familiares quando há aparentemente para o vulgo usando a máscara social tudo está bem mas nada se resolve porque nada é discutido para que se resolva você precisa colocar as cartas na mesa você precisa não mentir principalmente para você mesmo então volto a história do lobo mal reencarnado que chegou do outro lado da vida e disse que nunca tinha comido a vovozinha não queria nada com a chapeuzinho vermelho e quanto mais ele mentia mais passava um filme que saia da sua cabeça com toda a verdade é isso que acontece quando nós desencarnamos quando somos socorridos quando somos levados às altas esferas para refazimento depois de um tempo somos convidados a falar qual foi a nossa história na terra hoje parece uma banalidade porque você acha que vai ser daqui a 200 anos mas ninguém vive 200 anos na terra então o nosso dia vai chegar que nós vamos chegar lá e vão dizer e aí como é que foi ah foi ótimo isso nós não vamos dizer porque a vida é cheia de altos e baixos de dificuldades vencidas quanto mais você disser que foi maravilhoso ou maravilhosa mais o filme sai da sua cabeça e mostra Jesus sabia disso e disse nada que está oculto deixará de ser revelado ele não se referia a vida na terra mas ao nosso encontro com nós mesmos do outro lado na verdadeira existência então sabemos que mergulhamos na terra para aproveitamento integral dos nossos dias que a maior tragédia é não fazer o bem é não ter autoconhecimento é não ter esperança e por isso desde que esse ano começou por uma série de circunstâncias não há um dia em que uma notícia triste não chegue e as pessoas se sentem cada vez mais desesperançadas mas aí é que mora o perigo por isso Jesus afirmou aquele que perseverar até o fim não até o fim do mundo porque nada vai deixar de existir que o que Deus criou permanece mas até o fim das nossas próprias necessidades então nós precisamos mais do que nunca como lembrou Cristina nas suas palavras simplesmente perseverar há dias difíceis sem dúvida nenhuma há dias em que você já amanhece impactado muitas vezes por um pesadelo por uma discussão que você teve na noite anterior nós nada como uma noite dormida é verdade mas às vezes quando você acorda os seus conflitos estão com você permanecem e não podemos deixar que eles de tal maneira nos envolvam que nos paralisem porque é vantajoso entre aspas que a pessoa seja vítima ah eu não dou um passo a frente porque eu não posso ah eu estou muito obsediado no caso dos espíritas a pessoa logo culpa o desencarnado eu tenho espírito comigo um espírito eu acho interessantíssimo que a pessoa se ilude achando que tem um espírito que a atormenta e Paulo de Tarso dizia somos todos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis Paulo de Tarso dois mil anos atrás e a pessoa iludida chega aqui olha você tira esse espírito de mim porque esse espírito não me deixa namorar antigamente a menina chegava aqui não tinha namorado dizia logo eu sei que tem do meu lado um espírito que foi meu marido e ele não deixa aparecer um namorado para mim na década de 70 era moda você ficava ali na orientação que mais aparecia era a garotadinha contando essa história e a mãe ainda trazia preocupada porque realmente a menina não arranjava um namorado devia ter um encosto qualquer com a menina mas na verdade nós temos uma nuvem de espíritos que nos observam e há aqueles que se afinizam conosco se estamos em sintonia positiva quem se afiniza conosco são os espíritos mais preparados os chamados bons espíritos e aí você tem aquela lufada de positividade para você se estamos num astral baixo quem vai se aproximar de nós são aqueles que não querem a nossa melhoria e é claro se você faz o bem se você espalha coisas boas ainda há um terceiro espírito aquele que não gosta de você simplesmente porque você consegue ser bom quando ele não é então existe sim uma falange de almas sofredoras que às vezes se aproxima de pessoas que permanecem coerentes positivas nobres mas não é por isso que nós vamos deixar de buscar todos esses valores simplesmente por medo de que algum espírito ou um grupo de espíritos nos acedie tem a famosa frase diga-me com quem andas eu te direi quem és e podemos parafrasear para diz-me quem você é e eu direi quem anda com você porque as nossas energias mais recôndidas mais profundas são as que nos mantêm ligados algemados muitas vezes a influências muito negativas que acabam por nos envolver então você não vai amanhã ou domingo ficar pensando meu Deus deixa eu ver quem é que pode estar comigo hoje eu estou me sentindo assim assado então deve ser um espírito assim assado não outro grande erro ai eu vim aqui porque tem semanas que um espírito suicida anda comigo isso não existe porque se um espírito suicida permanecer ao seu lado 24 horas a sua ideia de matar-se será tremenda e você muitas vezes chegará ao ato então não existe isso até porque os suicidas não tem permissão eles não conseguem nos acompanhar no nosso dia a dia porque eles vivem a tragédia do seu próprio tormento imagine você ter uma vida na terra programada para 80 85 anos e tirar sua vida aos 20 você enlouquece do lado de lá e é claro que quando você conversa com uma família de uma alma suicida você não vai dizer isso diretamente a ela mas você também vai tirar a ilusão dela de que em breve semanas ou meses a pessoa estará tão recuperada do lado de lá que você vai poder fazer pedidos para ela eu já conversei com pessoas assim cuja negação do que havia acontecido era tamanha que chegava ao mundo espiritual não ele foi um menino muito bom e tenho certeza que logo ele vira um mentor e você não pode alimentar uma coisa dessa porque não é verdade a pessoa viverá graves lutas no seu coração para retornar a terra e os espíritos dizem que cada suicídio leva pelo menos 100 anos na terra para começar a ser solucionado então muitas vezes a pessoa a família desencarna e não reencontra a pessoa porque a pessoa também perdeu pelo suicídio o direito de estar ao lado das pessoas amadas das pessoas com quem ele se afinizava então muitas vezes o suicídio renasce em famílias completamente estranhas e claro com graves problemas de saúde no corpo que reflete o que ele fez com a sua alma eterna então pensar em desistir da vida física nunca por mais grave que seja a situação que você viva ou que venha a viver espere já contei a vocês a história daquele industrial que matou-se por não conseguir pagar as dívidas da sua fábrica e cinco dias depois do seu suicídio explode um conflito e o governo daquele país endereça a fábrica dele todas as encomendas para enfrentar a situação difícil os filhos que mal haviam enterrado aquele pai que se matara ficaram milionários da noite para o dia os espíritos contam essa história real ocorrida no início do século XX para nos lembrar que às vezes por piores as nossas lutas bastam cinco dias que foi o que aconteceu com esse espírito então falando de tragédia temos que nos solidarizar com as tragédias que atingem muitas pessoas mas ter olhos e coração para ver as tragédias que parecem pequenas individuais familiares mas que são igualmente dramáticas porque ali está o resgate que precisa ser feito e que muitas vezes os membros daquela família não aceitam meus amigos eu termino nosso bate-papo porque eu vou chamar aqui o Felipe da Fedef que vai nos convidar para o congresso espírita do dia 19 20 e 21 em que Divaldo Franco Raul Alberto Almeida Rossando Kinley todos nós estaremos juntos cada um fazendo uma palestra eu fiquei com um grupo que vai assistir a palestra do sábado de manhã e o meu tema tão singelo é fazendo as pazes com a dor geralmente sobra para mim esse tipo de assunto então eu sei que o Felipe vem aqui para nos convidar a todos para esse encontro termino com Martin Luther King que em 4 de abril de 1968 dois meses antes do assassinato de Robert Kennedy tomba morto por alguém que não conseguia imaginar que pretos brancos amarelos eram pessoas iguais ele que disse eu sei que haverá um dia em que os meus filhos serão respeitados pelo seu caráter e não pela cor de sua pele e no último discurso que fez ele disse como bom pastor evangélico que era eu subi a montanha eu vi um novo mundo eu não estarei com vocês meu coração me diz isso e ele foi assassinado quatro dias depois mas vocês viverão esse dia em que todos seremos iguais ele disse essa frase que termina o nosso bate-papo de hoje se não puder voar corra se não puder correr ande se não puder andar rasteje mas continue em frente de qualquer jeito fica para nós essa frase maravilhosa de Martin Luther King nas nossas tragédias íntimas ou coletivas que nós nos lembremos de que a maior de todas as tragédias é sempre não amar o suficiente e me lembro aqui do ex-ministro do Tribunal Superior Aires Brito que certa feita quando ele era do Supremo alguém propôs que o crucifixo que estava pendurado na sala onde os ministros do Supremo se reuniam fosse retirado e aí por votação decidiu-se que o crucifixo permaneceria e Aires Brito de uma forma muito carinhosa lembrando Jesus disse nós somos juízes e a cruz representa a maior loucura que o homem já fez a maior ignomínia o maior horror que o homem já fez que foi condenar este inocente que era Jesus muito lindo pena que ele esteja aposentado e sobrou o que nos sobrou por isso que eu digo a vocês nós estamos num resgate que não chegou nem no meio vamos ficar atentos porque as gerações se sucederão as pessoas jovens como tantos que eu vejo aqui vão assumir as suas responsabilidades e nós mais velhos vamos voltar para ver a terra renovada e poder viver todas as belezas sem tragédia porque no capítulo sobre destruição os espíritos disseram a Kardec a destruição é necessária enquanto o planeta não evolui de verdade depois tudo estará serenado e a terra será um planeta de almas regeneradas e terminam dizendo mas isso está muito longe da vossa época era 1857 e ainda hoje podemos dizer que está longe mas que tragédias individuais não aconteçam está na responsabilidade de todos nós que nós possamos evitá-las ao máximo que possamos reunir todas as forças que tivermos para mudar o mundo se não conseguirmos como Martin Luther King tentou como tantos tentaram vamos mudar a nós mesmos e já chegaremos muito melhores na verdadeira existência eu confesso a vocês que depois dessa encarnação eu vou ficar uns 400 anos deitada numa mangueira isso eu já combinei com os espíritos vou ver vocês todos passarem para reencarnar e eu vou dizer sabiamente vão com Deus isso me recorda seu Erasmo Cravo um dos fundadores dessa casa desencarnado aos 95 anos há quase dois anos atrás foi o último fundador dessa casa a desencarnar era uma alma extraordinária e ele podia eu não posso mas ele podia com toda razão dizer isso ele dizia que ia ficar uns 400 anos dando tchau para todo mundo até que a terra melhorasse de verdade e ele pudesse voltar já que nós não temos esse privilégio e ainda estamos aqui vamos rogar as forças do bem que simplesmente continuem conosco mas para que elas estejam conosco nós precisamos estar com elas esse é o nosso desejo final que estejamos grudadinhos com as forças do amor e da luz que apesar de tudo que acontece no mundo ainda existem e sempre existirão para nos abençoar e nos proteger de vez em quando Deus manda pessoas especiais para nos lembrar que pode ser diferente pode ser melhor e essas pessoas se tornam santas se tornam gurus se tornam personagens da história maravilhosas que estamos sempre recordando não nos esqueçamos disso evitemos a tragédia de não amar sinceramente a todos aqueles que nos buscarem onde está o Felipe? praticamente desencarnou? alguém da FEDEF? mas me pegaram nessa não se preocupem vocês entram no site da FEDEF não é Valesca? e lá existe a programação para você se inscrever esse ano está muito organizado o congresso então se Deus quiser nós vamos todos nos encontrar lá por acaso é você que vem vindo? gente o típico trabalhador da última hora mas como ele é ainda um garoto a gente tem que dar um desconto meu amigo diga como eles podem se inscrever tudo bem meu filho boa noite a todos pessoal nós viemos aqui fazer um convite a vocês em nome da Federação Espírita do DF para que vocês juntamente conosco participem do nosso 5º Congresso Espírita do DF que acontecerá nos dias 19 a 21 de abril sem ser o próximo final de semana no outro então começaremos na sexta-feira da Paixão é feriado então teremos vários palestrantes como a nossa maravilhosa Maísa estará conosco teremos Divaldo Franco Roçandro Alberto Almeida Simão Pedro então assim será muito bom que todos participemos conosco e vocês estão todos convidados para que a nossa família espírita seja sempre junta e mais um evento para que a nossa espiritualidade a gente consiga realizar o nosso trabalho e auxiliar a todos que estão à nossa volta beleza muito obrigado pela oportunidade obrigado a você procurem por ele que ele é o homem e a Valesca está me lembrando que no dia 21 de abril o último momento do congresso é domingo meio dia mas às 5 horas da tarde eu e Marcel Souto Maior vamos estar aqui é um debate Valesca de 5 às 6 e meia venham nos ajudem a receber Marcel filmes maravilhosos ele vai falar sobre o filme sobre Kardec que está para ser lançado na verdade o Marcel Souto Maior diz que não mas é mais espírita que muitos de nós porque a propaganda dele é sempre o melhor o filme sobre Chico Xavier nos mostrou isso o Daniel Filho recentemente com 81 anos estava declarando eu sou ateu mas quando o filme sobre a vida do Chico acabou minhas pernas tremiam porque ali estava uma pessoa absolutamente extraordinária então esse pessoal que não tem nada a ver com doutrina espírita é que está trazendo essa propaganda tremenda para o espiritismo no mundo isso não deve ser por acaso o que mostra como nós espíritas às vezes nos encolhemos somos tímidos e aqueles que não são espíritas acabam sendo utilizados pela espiritualidade recentemente João Rabelo um dos diretores da FEB me contou e eu vou contar para vocês porque eu sei que não vai sair daqui que a Rede Globo comprou os direitos de renúncia este romance de Emmanuel maravilhoso para fazer uma novela e os diretores da Globo disseram para o pessoal da FEB diga um personagem que daria uma minissérie de 13 capítulos e o pessoal da FEB respondeu Emmanuel então os danados da Globo já estão comprando isso também obviamente pessoas da FEB vão participar da coordenação disso porque senão vira um delírio não é eles vão imagine a vida de Emmanuel desde o senador Publio Lentros até mentor de Chico Xavier se deixar na mão da Globo vira um holograma então felizmente a FEB vai estar junto para que todas essas coisas se realizem para que não fique essa coisa tão bela restrita ao meio espírita mas que possa alcançar através das mídias das redes sociais da própria programação da televisão muitos lugares muitas pessoas eu volto a palavra querida Cristina para que façamos a nossa prece de encerramento esqueci de alguma coisa ah sim nós vamos comemorar o centésimo programa conversando com Maís e Valesca e Jack em junho aqui ao vivo nós ainda vamos definir a data e passamos para vocês combinado porque aí vocês aparecem vai ter bolinho quando nós chegarmos a um milhão vai ter um bolo e vamos em frente porque atrás vem sempre gente e nós precisamos de todas as maneiras divulgar doutrina espírita e nem preciso dizer a vocês que os programas mais assistidos são aqueles que falam de relacionamento as pessoas estão completamente enlouquecidas nos relacionamentos que tem naqueles que acham que tem naqueles que pretendem ter naqueles que são por imaginação deles é verdade é verdade então às vezes chegam uns e-mails para eu responder que eu leio duas três quatro vezes porque eu não acredito que aquela pessoa esteja vivendo um drama tão grande e nós tão preocupados com bobagens é patético como nós podemos nos preocupar com bobagens na nossa vida quando as pessoas estão amargando situações tão complexas que às vezes eu de madrugada no silêncio do prédio onde eu moro é que eu sento para responder para que os espíritos possam me ajudar e muitas vezes eles ditam as palavras porque eu não teria condições de dizer aquela pessoa aquilo um homem escreveu de São Paulo Maíse tenho um filho de oito anos sou casado há tantos anos a minha esposa não me deixa fritar um ovo porque vai sujar o fogão dela eu Maíse ao ver que ele tinha 48 anos me lembrei de todas as minhas amigas mais jovens do que eu e teria escrito mude-se para Brasília que eu tenho umas pessoas para te apresentar mas obviamente os espíritos não deixaram o assunto mudou completamente e o ditado dos espíritos foi de muito carinho e consideração e respeito por esta senhora que não deixa ele fritar um ovo então se você tiver querendo se livrar de um relacionamento não escreva para o conversando com o Maíse não é por aí o caminho tome a sua decisão peça ajuda a Deus ou a qualquer outra força mas não mande para nós porque ao contrário do que eu Maíse aconselharia os espíritos muitas vezes dizem que a pessoa deve como nos disse Luther King caminhar um pouco mais que todos nós possamos fazer isso e a Cristina com certeza vai fazer a oração final para todos nós nos vemos dia 21 de abril é um domingo aqui às 5 horas da tarde me ajudem a receber Marcel Souto Maior e vamos debater tudo de bonito que nós temos para conversar Maíse 18 horas 18 horas e pelo amor de Deus pelo amor de Deus meus queridos eu me sinto aplaudida pelo rosto de vocês me ajudem não aplaudam por favor as palestras que eu faço porque isso dá uma confusão tão grande isso dá uma carnificina entendeu Maíse no meio espírita no meio espírita gente o que aquela velha tem já começa por aí o negócio então eu sei que vocês gostam como eu aguardo sempre o nosso encontro aos primeiros sábados mas por favor não aplaudam porque isso gera uma confusão danada difícil de explicar de solucionar não é e disfarcem quando vocês forem comentar que vocês vêm aqui no sábado não é uma senhora coitada eu vou lá porque ela já tem 45 anos de palestra já está velhinha por favor façam isso espalhe essa história da velhinha e que vocês vêm por pura caridade tá vocês vão me ajudar muito se vocês fizerem isso razão eu eu vou lá Obrigado.